Bom galera, eu sou o Doug e no vídeo de hoje a gente vai tá se relacionando a esse personagem Que é de Learboard do Double Pet né galera, não sei se mudou os personagens de Learboard do Double Pet Mas ele era um personagem que antigamente vinha na LB do Double Pet né, o Yamamoto Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele né Se eu não me engano ele é de Bleach né, de Bleach ou de Fate se eu não me engano né Mas me corrija aí nos comentários Galera, ele ganhou um Blessing aí né, um novo buff no Blessing dele Eu não sei se ele já tinha um Blessing Mas como vocês podem tá vendo aí ó, mudou ó Tá vendo, parece meio que o do Gohan assim, o do Goku lá né É saindo tipo um poder assim, um poder de fogo né E vamos tá testando ele aqui agora pra ver se ele também ganhou um buff no damage, na range Ou se ele ganhou uma ativa ou algo do tipo E é isso que a gente vai estar vendo agora né seus lindos Oh não, é o Doug Yes, I am Eu não acredito Olha ele mesmo Bom galera, e aqui ó Yamamoto né, eu acho que é assim que se diz o nome dele, se pronuncia né Não sei corretamente né É, ó Ele custa 750 pra ele tá entrando, ele tá level 11 É, queria agradecer o Johnny aí que emprestou o personagem pra mim né É, valeu Johnny Canchada Caso vocês queiram se inscrever no canal do Johnny Tá na parceria dos canais, é só entrar no canal do Doug E lá na barra de parceiros que o canal do Johnny vai tá lá Além de outros parceiros do Youtube aqui que gostam de jogar All Star Tower Defense né Ele tá atacando Full Aue né, como vocês podem tá vendo aqui ó Ele ataca a cada 10 segundos, 25 de range Dando de início 825 de damage Ó, e vem com blessing né, que é esse blessing que a gente destaque né Vamos dar up nele Ó, demos up nele, foi pra 1650 10 de SPA ainda, 28 de range Vamos dar mais uma opção Ele foi pra 3k agora Continua na 10 de SPA e 32 de range agora Dê mais um up ó, mudou agora Saiu do Full Aue, foi pro Aue morteiro né Batendo Aue morteiro 57 de range, 10 segundos ainda de SPA Dando 5 mil de damage Ó que top né, o ataque dele Parece um bagulho de chama ali Uma chama, fogo, sei lá Vamos colocar em last aqui pra ele atacar aqui na frente Pra gente ver melhor o ataque dele ó Ó lá, vamos ver É, parece que sai um negócio de fogo ali Depois se expande né Vamos dar mais um up nele Foi pra 8k agora Agora foi pra 12k, 107 de range 15 de SPA Demorando demais pra tá atacando É atacando o Full Aue galera ó 107 de range, Full Aue Só que muito demorado o SPA dele Dando 16k de damage Com o... Será que o com o Broker Quanto que ele vai dar mais ou menos ó Top né, só um monte de fogo De um monte do lugar ó Como vocês podem ver Eu gostei né, e vocês? Deixa aí nos comentários aqui O que vocês acharam do ataque do Yamamoto Acho que é assim que se diz o nome dele Cê é louco Doug Então é isso aí né galera O vídeo vai ficando por aqui né Peço a colaboração de todos Se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Ativa o sininho Que vai tá ajudando o Doug Demais né galera Tamo junto Acesse a lojinha do Roblox Tamo junto Vamo embora É nóis Sui 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 Sui